Gente, eu vou fazer janta só pra vocês. Eu tô fazendo janta, ó, vou fazer peixe aqui e, ó, a panela já tá aqui no fogo, fazer arroz, né? Só vou gravar eu fazendo janta, gente. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar uns três copos de arroz. Vou fazer pra amanhã também. Janta, eu vou fazer pra vocês, ó, o fogo, só fazendo janta. Gravar esses vloginhos pequenos. Tá difícil abrir. Dois, três. Esse peixe aqui, gente, foi pescado aquele dia que eu não sei pra vocês. Aí eu vou fazer já o arroz feito pouquinho da noite. Agora ele tá vendo desenho. Aí eu vou lavar, eu lavo, gente. Tem gente que não lava arroz, né? Agora eu vou pegar uma faca e trascar o alho. Meu alho tá acabando, trascar o alho. Vou dar esse salzão aqui pro Pruna Rosa. Esse aqui mesmo. Não gosto. Eu vou... Desligar aqui, né? Oi, eu vou me fazer papá. O que que você quer? Só um biscoito. Cadê tu que foi? Ó, esse sacoalho, né? Dá um mosquito xarope. Dá um mosquito xarope aqui. Que Deus o livre. Ó. Oi. Deixa eu abaixar aqui. Meu YouTube já me buga, já. Não é? Quase o YouTube não buga a gente, né, gente? Deixa eu pôr esse aí. Agora eu vou pegar um, tá? Ui. Tá? Esse é um vídeo que eu... Tô fazendo... Tô fazendo a janta. Ó. Eu vou descascar o ar aqui, ó. Ai, que mosquito xarope. Pinho, ó. Ai, ai, ai. Esse vídeo... Vou colocar ele. Eu não sei se eu vou colocar inteiro. Vou colocar assim pra dar uma corzinha. Eu sei. Gente. Ó, meu arroz tá aqui. Falei que não ia ter corte, mas aí teve, porque a Maria pediu o peito, né? Aí eu tive que dar. Aí não ia filmar, né, eu dando peito. Aí eu coloquei o arroz aqui agora, ó. Quase que queima o alho. Ai, tá quente a colher. Aí eu vou mexer ele aqui. Esperar secar um pouco dessa água aqui, ó. Daí eu vou colocar água e vou... Eu vou... Eu vou colocar um tempero, né? Tempero não, né? Sal. Um pouquinho de sal. Eu mexo aqui. Tá sem sal, né? Tá um gosto de salzão. Mas o salzão não substitui sal. Ó. Lembrando que a comidinha da Maria tá separada, gente. Tá guardada. Esse aqui é pra mim... Meu esposo mesmo. Ainda precisa de um pincel. Tá bom. Sal, senão fica muito sal. Pronto. Eu fiz. Agora eu vou... Pegar... Essa tábua aqui... Eu vou colocar... Cortar o peixe. Ali. Não sei se eu vou fazer tudo. Eu vou ver aqui. Eu vou fazer tudo o peixe. Vou colocar esse gás de água aqui. Aí, gente. Eu vou ver. Deixa ele descongelando. Urso, vem cortar o peixe pra mim. Ai, cuidado. O que é isso? Corta o peixe pra mim. Eu vou tentando aqui. Ai, gente. Eu vou cortar o peixe. Ai, não. Vou cortar o meu dedo. Ô, já tem que cortar aqui. Tem beironha. Eu tenho que forço cortar esse treco, né? Depois você vê esse vídeo. Não sei se dá pra cortar esse treco. Essa batinha aqui, eu agarro mais. Essa é a minha melhor de cantar. Isso aqui eu agarro. Isso aqui é rindo. Crítico. Eu sei. Eu recomendo fazer no papá. Vê a patatica. Quer tomar banho? Meu Deus, eu tô puxando minha saia. Nossa, difícil. Mãe, pode se congelar? Tá. Ó, vem, irmã. Olha, o que que foi? Cadê o seu pepe? Opa! Opa! Deixa eu me pegar. Tá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha lá o patati lá. Senta lá, tá vendo o patati. Certo? Certo, mas eu posso aqui Cheiroso Opa, chamei, filha Vou colocar cenoura Tem que abrir o lado dele? Não, deixa eu ficar só assim Filha Aí não tem espinha, hein? Não, tem um espinha Tem que ter pequeno Olha o carro que virou Beterraba, eu também escuro Mas aqui eu vou ligar Vou fazer o peixe Três A bagunça E os peixes que eu vou temperar Vou temperar ele agora Só isso É um GTX Passa tudo Mas passa todo mundo, né? Mas quando vai pra Pra oficialização eu já Fazendo de De jogo Eu nem conheço Sem fome, é errado Já pra oficialização Já é Eu já mando Porque Tem certeza Não é uma pessoa A não ser que ele Chega lá A pessoa Fica tão ruim Que Não consegue tocar nada É Tá organista? Hoje não é organista Não Peixinho pequeno Esse é ruim A filé Esse é muito pequeno Esse daí Eu acho que tem que Tensar um pouquinho mais Eu acho Não, você tá Estou falando Estou falando Mais espinha Espinha mesmo Ela não enfurou o dedo A igreja O pai come A cabeça não come Ah não Eu liguei fora Como que é o coração do peixe? Ah Esse é bem pequeno Você sabia que a minhoca Tem oito coração? Hum? Não sei se é oito Ou sei Que eu acho O espinhado Ele já É Levantar a mão Passando o emojinha Bora fritar esse peixinho Delicinho A baguncinha, gente Bora Esperar ali E vou fritar, gente Deve me encerrar esse vídeo Senão fica muito grande Só mostrando Eu não vou fazer jantas Só, gente Deve ser 54 Né, amor? Vamos Mamãe vai fritar peixe Peixe Não É Olha lá, ó Óleo Mamãe vai fritar Peixe Beer Que vai ter Ai, não se me adorbei Coisa Ai, meu Deus Estou vendo que eu vou pôr O fogão está tão limpinho Já sujei no fogão Esquenta logo Alinho Anda, Alinho Né, que comeu peixe Fala Fala pra ela comer peixe Né É É Eu achei que era o outro E a minha Eu tô fritando peixe, ó Ali Tudo fazendo Eu já sujei no fogão Eu não queria sujeir no fogão Ele está limpinho Vai cair o coelho de beterraba Mas tem pobreza A gente limpa depois A gente joga o sabão para limpar Né Delícia Aí fica coisa linda Ó, vou limpar aqui Guardar essas coisas, gente Ó, vou mostrar pra vocês Eu guardar Gente, olha aqui Vou mostrar rapidinho pra vocês Ó, limpei tudo lá em cima Eu nem gravei vídeo, ó Eu organizei tudo no meu armário Tudinho, ó Tudinho, ó Estão vendo Ai, vou guardar aqui Porque a Maria Tá querendo eu Vou mostrar pra vocês Tá querendo mamar Mas só que ela vai ter que tomar banho Primeiro comigo Depois mamar Né, gente Primeiro tem que tomar banho, né Porque eu levei ela pra brincar lá E sujou tudo Ela brincou Relou a mão na terra Que eu nunca deixo Mas aconteceu Ó, o peixinho Aqui, gente Não achei tampa Vou ter que achar uma tampa Mas é isso, gente Beijo Tchau